Alguns podem estar dizendo aí, eu estou angustiado. Então, qual é a solução? Jesus disse, serão dias de angústia, como nunca houve desde o começo da criação e jamais haverá outra vez. Bom, a resposta de Jesus e o Senhor, se o Senhor não encurtar aquele tempo de angústia, nenhuma alma em toda a terra sobreviverá. Primeira coisa, Deus se importa com a tua angústia. Na grande tribulação, e você não está na grande tribulação, Deus está falando que Ele vai encurtar. Ou seja, sete anos é a misericórdia de Deus. Ele está encurtando o sofrimento na grande tribulação. Agora, se eu trouxer o mesmo raciocínio para agora, o que é que Jesus vai fazer? Encurtar. Então, logo Jesus está voltando. Mas enquanto Ele não volta, o que eu faço com a angústia que eu estou vivendo? Sabendo, meu amado, a primeira coisa que você precisa saber, que nós vamos viver dias de milagres. E Deus vai fazer intervenções como Ele fez em Êxodo. O povo tinha angústia sobre o Egito, mas o povo de Israel, é só você ler de novo as pragas. Não tinha luz no Egito, mas para os israelitas tinha luz. Tinha praga na casa e nas ruas dos egípcios, mas não tinha na casa dos israelitas. É como nunca você crer o Salmo 91, que é... Nós oramos na oração que tem todos os dias aqui no canal no YouTube. Falei aqui porque eu estou no Instagram, mas eu estou aqui no canal no YouTube. Todos os dias nós fazemos as 5h47, oração. Teve uma semana com o Salmo 23, outra com o Salmo 91. Outra inteira com Mateus capítulo 6. Esta semana fizemos o Salmo 18. E semana que vem, já anuncio, será a partir de segunda-feira o Salmo 147. Salmo que fala justamente desse mover de milagre e que fala de proteção sobrenatural sobre as famílias. O Salmo 147. Então, o que Deus vai fazer com angústia? Você ter a certeza de que Ele está olhando para você. Você ter a certeza que Ele vai encurtar. E você ter a certeza de que você é uma estação de milagres, como foi para o povo de Êxodo. Então, o que eu tenho que fazer para entrar na sintonia do milagre? Aumentar a tua fé. E como é que eu faço para aumentar a minha fé? A fé vem pelo ouvir. É, eu digo para eles. Vocês estão nos acompanhando aqui nos podcasts, mas vocês não podem esquecer que, paralelo a isso, a Naira tem feito um trabalho árduo, incansável, de estar orando com vocês às 5h47 da manhã, depois às 18h40 e... 18h17. 18h17. E dentro desse momento, ela também está trazendo palavra de ensinamento para todos vocês. Essa é a forma, não é mágica, é estratégica de trazer reforço para a tua mente, reforço para o teu posicionamento. E para que você esteja mais esclarecido, por favor, disseminem isso, mostrem para as pessoas, tem muita gente angustiada, tem muita gente vivendo já pela ponta, entendeu, do iceberg, esperando uma palavra de socorro e não sabe onde achar. Sabe, se você já encontrou, está fazendo uso disso, por favor, dissemine isto para que mais pessoas possam estar dentro dessa igreja posicionada nos últimos dias. Nós não estamos fazendo só podcast, tem estudo, tem cursos, muitos cursos na plataforma que você tem que aproveitar, porque eles são esclarecedores, te fortalecem. É engraçado que antes de eu entrar aqui, eu estava lendo comentários, porque eu vejo os comentários que vocês escrevem embaixo, justamente disso que o Jonas está falando, da oração, do vídeo às 13h17 e da série que a gente está fazendo às 18h17. Um comentário de uma pessoa foi interessantíssimo, no carro eu li, pode ficar tranquilo que eu não estava dirigindo, mas eu li e ela disse assim, eu fico impressionada com o número de visualizações e a quantidade pequena de like e de comentário. Aí eu escrevi para ela assim, estou te lendo, viu? Eu falei, é isso mesmo, precisa ajudar, porque quando você ajuda o canal dando o seu like ou comentando, você está abrindo, você está ajudando pessoas angustiadas a receberem uma palavra de alento, a receber um fortalecimento, seja através de uma oração ou através de um estudo de... Quem que não vai ouvir uma palavra curta de 12 minutos? Todo mundo tem tempo de ouvir. A pessoa, para ouvir uma palavra de uma hora, uma pessoa que está angustiada, a mente dela não aguenta. Mas uma pessoa angustiada ouvir algo de 12 minutos, ela consegue. Então você pode dizer, querido, eu não sei falar. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não sei ajudar, eu não sei o que falar para a pessoa falar. Eu não sei falar, mas eu tenho uma palavra de 12 minutos que você pode te ajudar. E o que é mais engraçado é que assim, quando a gente vê um louvor, é lançado um louvor no YouTube. Aí imediatamente você vê aquela coisa propagar absurdamente, nada contra o louvor, ele tem que ser assim. Mas quando a gente trata de palavra, e a senhora estava falando, como fortalecer a sua fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui o que estamos fazendo é dando a quem está conosco aqui fundamentos, esclarecimentos, para que ele possa não só se dar por satisfeito com isso aqui, mas mergulhar na palavra, abrir a sua Bíblia em casa de manhã no seu devocional, ou à noite, no horário que ele fizer, e ter fundamento, ter um caminho, ter um, vamos dizer, um tutorial para que ele possa mergulhar nisso aqui, e fortalecer a sua fé, porque isso aqui é Deus falando. Sim. É Deus falando com ele. Então, quando a gente divulga, compartilha, e a gente às vezes está nesse jargão de rede social, de curte aí, compartilha, né? Mas quando a gente trata da palavra do Senhor, a coisa é seríssima, é seríssima. A gente tem obrigação e compromisso, e não só com o da pastora Naira, mas com todos aqueles pastores sérios com quem as pessoas buscam conhecimento, de estar divulgando, de estar compartilhando com a família, com a igreja, com o amigo, com o irmão, para que a palavra possa ser disseminada, né? Difundida. Exato. Eu gostaria de perguntar ao Aquino se ele teria condições de listar os cursos que estão prontos, e colocar no ar agora, para que as pessoas possam ver e, quem sabe, se interesse por um ou outro. É muito importante isso. Não vamos perder tempo, não, porque não adianta a gente trabalhar também omissos, ocultos, entendeu? E quando você entra... Nós temos que trabalhar e mostrar que estamos trabalhando, para que você possa ter acesso. E quando você entra no canal no YouTube, no meu canal, o Aquino, para facilitar a vida de vocês, ele colocou playlist. Aí você vai lá, onde está escrito playlists. Tem todas as orações que foram feitas até hoje. Tem a playlist de orações, tem a playlist de podcasts, tem a playlist de... Não, curso é outra coisa. A playlist é o que tem no canal. O curso, o Aquino vai colocar. O curso é no meu Instagram, você tem a loja. No meu perfil, você tem a loja com todos os cursos que eu já gravei. Mas, sim. Eu só queria dar um toque aqui, a questão da angústia, né? Poderia haver dois tipos de angústia? Porque lá em Êxodo, capítulo 2, no versículo 7, né? Deus está vendo isso tudo, né? Com o povo de Jael. E disse o Senhor Deus, Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E o pastor ainda agora falou, pastor Jonas, né? Foge desses que estão inventando coisas que não é o evangelho, né? E aí, como fugir se a pessoa não conhece o evangelho, não conhece a palavra, né? Então, existe uma angústia de pessoas que estão buscando a Deus, e pode existir uma angústia de pessoas que não sabem nem o porquê dessa angústia, né? O pastor David Wilson, ele falava de um batismo de angústia pelas almas. É, então, nós temos aí... Bom, aí seria o angústia pelas almas, é o amor do coração de Deus ser transferido para o nosso coração, é um desespero por vidas. Aí é uma angústia para que, Senhor, me dá um pouco do teu coração, para que eu sinta amor, compaixão, para que eu me movimente em direção a essas pessoas que estão sofrendo. Você sabe quantas pessoas por dia pensam em acabar com a própria vida? Talvez seja o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, ou a pessoa que você todos os dias encontra no ônibus, ela está ali desesperada, mergulhada nela mesma, e bastaria uma palavra sua para mudar o dia daquela pessoa, ou interromper o caminho da morte na vida daquela pessoa. Então, quando você pede esse batismo de amor, eu mudaria o nome, batismo de angústia, é porque dentro do batismo do amor eu sinto o mesmo tipo de amor de entranhas, que se chama rohamá, que é o amor de entranhas, que é rohamá em hebraico, é aquele amor mais profundo que me leva até a sofrer por vidas, é um desespero por vidas. Não, eu vou falar de Deus, eu vou compartilhar uma mensagem. Então, esse é um nível de angústia bom. Que é o mesmo que o irmão aqui está falando, que é essa angústia pela volta de Jesus. Isso, gostei também. Eu tenho essa angústia pela volta de Jesus. Volta Jesus, maranata. Aliás, essa angústia, meu irmão, Jesus é a última palavra de Apocalipse. Que a noiva e o Espírito digam, vem. A noiva e o Espírito dizem, vem. Mas a noiva precisa dizer, o Espírito diz. Você precisa dizer junto com o Espírito. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Então, essa angústia é saudável. A angústia de amor por vidas é saudável. Agora, tem a angústia do povo de Êxodo, que você falou. E a angústia do povo de Êxodo é uma angústia em que... Ela é em duas etapas. A primeira etapa, eles clamavam e Deus diz que era gemido. Há um nível de angústia que a pessoa já não consegue mais nem orar. Ela geme. Ai, Senhor. Ô, Senhor. E não consegue nem falar de tanta angústia. Ana não conseguiu. Tanto que ela foi mal interpretada. Ela falou, não, é a angústia da minha alma. Eu não estou bêbada, não. É a angústia da minha alma. Eu estou gemendo de angústia. Era tanta dor no coração de Ana que ela gemeu. Era tanta dor no povo de Israel que está escrito que eles gemiam. Deus fala assim, eu ouvi o gemido de vocês. Não está falando nem de palavra, gemido. E tem uma segunda manifestação da angústia. Moisés foi falar para eles que tinha chegado o tempo de salvação. E está escrito que eles não conseguiam ouvir porque os ouvidos deles estavam agravados. Ouvidos agravados é você ouve sem ouvir. Você está falando alguma coisa e eu estou tão angustiada. Eu estou mergulhada no meu pensamento. Moisés estava falando, gente, chegou a salvação. E eu, meu Deus, amanhã eu tenho que ir. Eu vou apanhar de chicote. Eu não vou ter o que comer. Eu não estou ouvindo o que Moisés falou. Porque a minha angústia tem voz. Eu não vou ter o que comer. Legenda Adriana Zanotto